Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje vamos estar conversando aqui sobre os itens mágicos. Vou falar como que vai funcionar cada item mágico. Vou falar como que você pode ganhar cada item mágico também. E no final eu falo o quão bom isso vai ser para o Clash Royale e também para os players iniciantes. Mas antes de qualquer coisa também, já peço que se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale, notícias, novidades, tudo em primeira mão. Só ativar o sininho aí para não perder mais nenhum vídeo. Bom rapaziada, a primeira coisa que vocês podem notar de diferente é que a gente vai ter uma aba agora para esses itens mágicos, também para skins de torres, para os emotes e também para os decks. Lembrando rapaziada, isso aqui a Supercell disponibilizou esses vídeos, então eu não tenho acesso ao aplicativo de desenvolvedor, porém a Supercell passou os vídeos e eu vou estar analisando tudo aqui com vocês e falando como cada item funciona. O primeiro item mágico que a gente tem é os coringas. Os coringas são nada mais e nada menos que cartas. Sim rapaziada, são cartas. Vai funcionar da seguinte forma. Primeiramente eu vou citar como que vai funcionar um de cada raridade. A primeira delas é a da carta comum. É simples, você clica em usar e você escolhe as cartas que você quer utilizar esses coringas. Como vocês estão vendo aí no vídeo, foi utilizado 400 coringas nas arqueiras. Ou seja, você ganhou 400 cartas das arqueiras. Os coringas vai funcionar praticamente assim. No caso ali da rara, foi utilizado 100 no ariete. Então você ganhou 100 no ariete. Rapaziada, vocês estão entendendo mais ou menos como funciona? O quão isso vai ser bom para quem não consegue upar as cartas? Muito por conta que não joga tanto jogo assim e o Clash Royale demora bastante. Mas isso vai ajudar bastante. E também, agora, tem o lendário rapaziada. Sim, você pode escolher uma carta lendária. Já pensou? Você está lá com dificuldade para conseguir uma carta lendária para upar a sua carta. Você vai lá, só usa um coringazão e está em casa, mano. Só que, obviamente, não são só coringas. Tem também os livros rapaziada. Como que funcionam esses livros? Os livros é simplesmente algo fantástico. Lembrando que tem um livro para cada raridade. Seja comum, raro, épico e lendário. Só que o livro você tem que utilizar de forma muito estratégica. Porque é o seguinte, você utilizando um livro de cada raridade, se você está com uma carta aí nesse exemplo, você usa, você vai até o tanto que precisa para passar de nível. Vocês entenderam a diferença, o quão bom isso é? Vocês estão entendendo a pegada? Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido e bem simples para vocês. Digamos que você tem uma carta lendária no nível 9. Isso se aplica a qualquer carta. Eu estou dando da lendária porque é um exemplo mais curto e a carta lendária mais rara. Enfim, digamos que você tem uma carta lendária no nível 9. Ou seja, você tem apenas uma carta. Se você utilizar um livro, obviamente você vai conseguir upá-la. Só que, rapaziada, por que você não guarda o livro para upar uma carta do 12 para o 13? Porque, tipo, se você utilizar o livro numa carta lendária que está no nível 12, está com zero cartas, você vai precisar de 20. Você vai conseguir 20 cartas com um livro. Vocês estão entendendo a diferença? Tipo, tem que ser utilizada de forma muito, mas muito estratégica. Isso é algo que, de verdade, rapaziada, vai vir para somar. Sério. Vai vir para somar, vai vir para ajudar. Muitas pessoas não têm carta lendária porque é muito difícil de upar. De verdade, carta lendária é muito complicada de upar. Porém, com essa mudança, de verdade, rapaziada, vai ser surreal. Lembrando que esses livros se aplicam a cada raridade. O comum serve para o comum, o raro para o raro, o épico para o épico e o lendário para o lendário. Porém, tem o livro dos livros. Como que vai funcionar esse livro dos livros? Esse tal livro dos livros é praticamente um... Faz a mesma coisa que todos os livros anteriores. Porém, se você tiver esse livro, você pode utilizar em qualquer raridade. Entendeu? Tipo, se você tem esse livro, você pode utilizar tanto comum, raro, épico e lendário. Obviamente, guarda para usar no lendário. Esse é meu conselho para vocês. Guardar esse livro para upar uma carta lendária. Todo foco aqui é carta lendária, rapaziada. As outras cartas você consegue upar no decorrer do tempo. As lendárias não é mais complicada. Então, se você tiver a oportunidade, guarde esse livro, palpar cartas lendárias. Isso, sensacional. Uma das melhores coisas que já chegou no Clash Royale. E vai ajudar jogadores iniciantes até jogadores intermediários. Exceto aqueles jogadores que gastam 70 milhões de gemas e já está full. Mas, enfim, isso é algo que vai ajudar bastante. Porém, não acabou. Temos também a moeda mágica. A moeda mágica também tem que ser utilizada de forma estratégica. Você tendo as cartas para upar. Tipo, você tem uma carta para upar nesse caso ali, a domadora. Você poderia passar ela para o nível 10. Você ia gastar apenas 5 mil de ouro. Por que não utilizar esse ouro para upar em vez de utilizar a moeda? Por que eu falo isso? Se você deixa essa moeda para upar uma carta do nível 12 para o nível 13, você economiza 95 mil de ouro. Vocês estão entendendo mais ou menos como funciona essa pegada? Independente do valor, rapaziada. Essa moeda upa. Seja do nível 12 para o 13, upa. Você só precisa das cartas. Então, se você pegar essa moeda, guarde para upar uma carta para o nível máximo. Meu conselho é, obviamente, upar cartas do nível 12 para o 13. Não importa a raridade. Obviamente que aí depende do seu deck, tá ligado? Na minha visão, não é questão de lendária, rara, épica ou comum. Isso depende do que você precisa. Esse é meu conselho para vocês da moeda... Qual é o nome da moeda? Moeda de ouro? Moeda de ouro. Mas enfim, essa moeda mágica aí. Isso é algo que vai ajudar bastante no jogo. Principalmente quem não tem ouro, velho. De verdade. Isso vai ajudar demais, demais mesmo. Porém, ainda falta um item mágico que é a chave de baú. Pelo nome, já dá para saber o que fazer. Chave. Chave normalmente abre algo. E sim, essa chave você vai poder abrir baús sem precisar esperar. Digamos que você tenha um baú lendário lá de um dia. Você pega a chave de baú, taca ali no baú lendário e você abre o baú lendário. Vocês entenderam a pegada? Tipo, algo surreal, mano. Algo bem legal. Obviamente, você não vai ficar abrindo baú de prata, tals. Porém, também, tudo depende de como for essa chave de baú. Vai que é algo comum assim, tipo, ah, você ganha toda hora. Aí sim, até vale a pena abrir, mas não. Guarde para baús que demoram bastante, como baú gigante, baú mágico, baú lendário e outros baús mais importantes. Não use em baú de prata e nem de ouro. Quando chegar a atualização e a gente for entendendo como que funciona mais isso aí, questão se é fácil ou não, eu trago aqui para vocês como utilizar de cada forma. E como vocês viram ali, quando abriu o baú lendário, veio um coringa lendário, rapaziada. Ou seja, você não ganhou uma lendária. Você ganhou um coringa. E vocês entenderam mais ou menos o quanto isso é bom? Tipo assim, se você abre o lendário, vem uma carta aleatória. Tipo, totalmente aleatória. Porém, veio o coringa. E com o coringa você pode escolher a carta que você quer. Na minha visão, isso é algo que vai, tipo, ajudar muito, muito no jogo. De verdade, mano. Isso vai ajudar pra caramba. Só que, agora vem a parte legal. Como que a gente vai ganhar isso? Vai ser fácil? Vai ser difícil? Eu já logo falo. Assim que atualizar, a gente vai ganhar um item grátis. Sim, e é um item muito raro. Muito raro mesmo. Mas, bora parar de papo. Bora falar o que interessa. Começar pelo básico que são os coringas. O coringa comum, o coringa raro e o coringa épico, vocês vão ganhar em caixas, no caminho de troféus, em desafios, em ofertas na loja e no passe royale grátis. O coringa raro comum e épico, vocês vão ganhar nessas seguintes coisas que eu citei. Já o lendário, você vai ganhar em baús, sim, você pode ganhar em baús, desafios, ofertas, passe grátis e passe pago. Você pode ganhar o coringa nessas seguintes coisas. Já os livros, que são o que todo mundo quer. Todo mundo vai querer um livro. O livro comum, raro, épico e lendário, só vai ser possível obter através de ofertas na loja. Então, apareceu uma oferta lá, você tem que comprar. Ou você pode ganhar no passe royale grátis. Sim, você pode ganhar no passe royale grátis. Porém, ponto importante aqui, é apenas um por temporada. Então, digamos assim, chegou a próxima temporada, você vai ganhar apenas, por exemplo, o lendário. Tá ligado? Nada mais. Aí, na próxima temporada, você pode ganhar o raro. Obviamente que vai ser igual pra todos. Porém, é apenas uma raridade por temporada. Pelo menos, é o que dá pra entender. E o livro dos livros, mano? O mais legal de todos. Como que vai funcionar? Bom, já logo falo. É, dá pra você ganhar, tranquilo. Só você comprar o passe royale. Sim, você compra o passe royale, você tem direito de ganhar. Porém, vocês lembram que eu falei que a gente teria um presente? Rapaziada, assim que chegar a atualização, você vai ganhar esse livro grátis. De forma gratuita. É um presente. Sim, chegou, você ganhou e já era, mano. Tamo em casa, tá filé. Já a moeda mágica, você só vai conseguir adquirir através de ofertas e também através do pass royale pago. Então, esses dois itens aqui que eu acabei de citar, é através do pass royale pago. E também, no caso, a moeda, você tem possibilidade de comprar na loja. Então, é uma possibilidade aí pra vocês. E também, o nosso último item mágico que é a chave de baú. Bom, a chave de baú você consegue adquirir através de desafios, ofertas, pass royale grátis, pass royale pago. Essas quatro formas. Então, até que a chave de baú tem bastante chance de conseguir. E, mano, é praticamente isso. Esses são os novos itens mágicos. Para algumas pessoas, isso pode parecer muito nada a ver, tá ligado? Poxa, mano, essa é a atualização grande e tal. Rapaziada, tem uma coisa. Isso é algo que vai ajudar todo, todo mundo. Primeiramente, você vai conseguir maximizar decks. Você vai conseguir ter mais chances de subir troféu e brigar por CRL. Pra quem não sabe, pra você disputar a CRL, que é o torneio mais importante do Clash Royale, dá pra você ganhar dinheiro através dele. Você precisa ficar do top 1 até o top 1000 global. Só que, cara, se você não tem um deck maximizado, se você não tá em um nível de torre legal, é muito difícil você brigar por isso, tá ligado? Só que agora vai ficar um jogo mais justo. E tem muitos jogadores que são bons, porém tem cartas baixas, tá ligado? Então, essa é uma possibilidade muito legal para os jogadores brigar pra CRL. E isso, na minha visão, é algo que vai mudar o jogo completamente. Mas é isso, rapaziada. Quero agradecer à Supercell pela oportunidade de eu poder estar trazendo aqui tudo em primeira mão pra vocês. Também agradecer ao Nery, que ajudou a gravar o vídeo. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Inscreva-se no canal, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.